Agora, na programação da Rádio Dana, aquele momento especial para os amigos da estrada. Está começando mais um minuto do caminhão. Fique por dentro das últimas notícias, histórias, dicas de manutenção e novas tecnologias. Ao longo de sete décadas, o nosso país deixou de ser um importador de veículos para se tornar um dos principais fabricantes do mundo. Hoje, os caminhões e implementos rodoviários feitos no Brasil rodam em países da Ásia, Oriente Médio, África, Europa e por toda a América. Mas o começo foi difícil. As primeiras exportações aconteceram em 1965, com a venda de oito brutos da Mercedes-Benz e um da Scania. No ano passado, apesar de todas as complicações, nossas fábricas enviaram ao exterior treze mil quinhentos e cinquenta e dois caminhões e dois mil setecentos e treze implementos. Em dois mil e sete, o Brasil chegou a exportar trinta e oito mil cento e onze caminhões. O melhor ano para os implementos foi dois mil e oito com sete mil e oitenta e sete unidades exportadas. Os principais clientes são os países da América Latina, África e Oriente Médio, mas já vendemos até para a Alemanha e os Estados Unidos. Por sinal, uma história muito curiosa foi o acordo de exportação entre a Volkswagen em caminhões e o grupo Packard. Durou de 1987 e 1997. Na época, como os norte-americanos ainda não tinham comprado a DAF, venderam o nosso Fuscão com as marcas Kenworth e Peterbilt. Para os próximos anos, além da recuperação do mercado interno, as fábricas apostam na força das exportações para voltar aos bons tempos. Quer saber mais sobre o mundo dos pesados? Visite minutodocaminhão.com.br. Aqui todo dia tem novidade para você. O Minuto do Caminhão é um oferecimento de Spicer e Álvaros, a dupla imbatível em componentes de transmissão, suspensão e direção. Quem é do trecho já sabe, para ficar bem informado, a Rádio Dana é sempre a melhor sintonia. O Minuto do Caminhão é um dos pesados. O Minuto do Caminhão é um dos pesados. O Minuto do Caminhão é um dos pesados.